E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e hoje veremos juntos um vídeo que eu iria assistir só no meu canto mesmo porque pra mim não tinha, haveria necessidade, quer dizer, de assistir ele em React porque era só o anúncio do Tonei de Titãs mas como a quantidade de pedidos foi enorme, enorme, eu falei, tá bom, vamos atender o pessoal eu acho que não havia necessidade de gravar React, mas tá bom, vamos lá, não assiste o vídeo ainda, obviamente o link do vídeo original está embaixo na descrição, um, dois, três Sentimentar Films Goku, Naruto, quem é aquele? Hellboy? Milionas Midoriya Kratos Sasuke sempre é humilhado, né? Natsu, caralho, vamos reviver aí Carretel Ryu poño cumpre vingu pô cumpre pô a reflição está louca, mano um profissional lutou jangan v geral um ten Se coroando como o rei dos titãs Agora, pergunte se formaram a sua mente Quem vão ser os competidores? Quais vão ser os duelos? Começando pela nossa primeira fase com oito duelos Eu te pergunto, você está pronto para essas revelações? Eita! Você acha que aguenta? Pois então, se segure na sua cadeira Porque chegou a hora de anunciar aos 16 competidores E seus duelos na primeira fase Vamos lá Deadpool vai dar uma surra Deadpool vai dar uma surra Na sequência, vocês verão no segundo duelo Dois dos maiores personagens da nova geração dos desenhos animados Se atacando com rimas e punchlines Por quê? Porque o segundo duelo é fim de Hora de Aventura vs Gumball Que o incrível mundo de Gumball Acho que o Gumball O torneio de titãs vai promover duelos que vocês jamais imaginariam ver A prova disso é o nosso terceiro duelo Colocando um dos maiores mitos dos games Contra um dos maiores mitos dos desenhos animados Sonic vs Pick-up Nossa, o Pick-up vai comer o cu do Sonic Mas com uma mudança inesperada No quarto duelo, os universos dos animes Dragon Ball e Naruto colidem mais uma vez O que dessa vez será Goku vs Sasuke Por essa ele esperava, né? Os universos da Marvel e da DC Eram entra em atrito novamente no quinto duelo da primeira fase Homem-Aranha vs Flash Essa vai ser difícil Personagens mais amados entre os heróis de qualidade Deve protagonizar um dos melhores duelos de vocês O torneio de titãs também irá promover a disputa Desenhos animados clássicos contra os atuais Isso vai acontecer no sexto duelo Com Mordecai vs Perna Longa Perna Longa vai dar uma surra Vai dar uma surra O sexto duelo da primeira fase traz mais um confronto inesperado Um herói conhecido por salvar princesas contra uma rainha Sim, legionárias, pois vem aí Elsa vs Mario Esses dois ícones não poderiam ficar de fora dessa grande disputa E pra finalizar a primeira fase com chave de ouro Não poderiam ficar de fora esses dois inimigos Naruto e Vegeta, né? No oitavo e último duelo da primeira fase Vocês verão Naruto vs Fettin Um confronto de peso e muito aguardado Vão ser oito dos melhores duelos que vocês verão na vida de vocês Do melhor de tudo Vocês, legionários da sétima legião Irão decidir os vencedores Em cada um dos duelos do torneio Haverá um link pra votação na descrição e nos comentários dos vídeos Através dos votos de vocês Serão decididos os personagens vencedores e perdedores Classificando ou desclassificando Pra segunda fase Beleza 16 personagens, 4 fases, diversos duelos épicos A primeira edição, o maior campeonato da cultura pop dos últimos tempos E aí, legionário, vai ficar de fora dessa? Claro que não, né? Então fica ligado aqui nos 7 minutos Que o torneio de ditãs tá chegando Anotem nos seus calendários Vai começar dia 25 de fevereiro E a partir daí Todo domingo às 7 horas da noite Nos veremos aqui Nas maiores batalhas de rap nerd da história Vem aí, o torneio de ditãs Esse... Não, eu vou falar no final Parece a mu... Essa música parece realmente música de filme Realmente parece música de filme Vamos lá Primeiramente Eu quero dar parabéns pra sedimentar filmes Porque que puta edição Foda do caralho A edição tá muito bem feita Tipo, realmente bem feita Pra caralho A edição tá muito bem feita Na real, parabéns Mano, ficou muito legal O clima de atenção O clima de ansiedade Foi muito bem descrito Tanto na voz do Lucas Quanto na edição do Pessoa Sentimentar Filmes Esses duelos me parecem ser bastante interessantes Me desculpa a sinceridade aqui Gabriel e Lucas Mas o duelo que eu só vou assistir Por causa do meu compromisso com os regras Que o pessoal sempre pede Que é os Aversas Mario Porque eu honestamente Não teria vontade de assistir É porque tipo Eu não suporto Frozen Eu não suporto Frozen E enjoei do universo do Super Mario Então esse duelo Eu realmente só vou assistir Por causa dos pedidos da galera Pra poder acompanhar também Os Reis de Titãs Mas todos os outros duelos Me parecem ser interessantes Pra caralho Eu já tenho os meus favoritos Que eu já até falei Em alguns deles aí Porque Eu já conheço Meio que o fulô do Gabriel Já conheço Meio que o fulô do Lucas Já imagino Quem vai interpretar quem Já imagino Qual vai ser o estilo De De rima De estrofes Que eles vão escrever Eu também já imagino Quem vai ser o meu favorito Justamente por eu já conhecer Tanto o trabalho do Lucas E do Gabriel Como esses personagens Entendeu? O único duelo Que eu acho que vai estar Bastante equilibrado Vai ser Goku contra o Não, não Goku contra o Sasuke Não Naruto contra Vegeta Naruto contra Vegeta Pra mim vai ser O duelo mais equilibrado E Flash e Homem-Aranha Também vai ser meio pau a pau Mas acho que o Homem-Aranha Vai ter um pouquinho de vantagem Eu acho Eu acho Tá? Isso é o próprio que dá pra vocês Homem-Aranha e o Flash São os meus super-heróis favoritos Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar ele com seus amigos Beleza? Muito obrigado por ter visto Esse vídeo aqui Thank you E até daqui a pouco 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 E até daqui a pouco